O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. Na elaboração do orçamento do ano que vem, a LDO determina que deverão ser consideradas prioritárias as seguintes despesas. A agenda para a primeira infância, as despesas do programa Casa Verde Amarela, voltadas para municípios de até 50 mil habitantes. E ainda, o Programa Nacional de Imunização na ampliação de infraestrutura da rede de atendimento oncológico. O texto, que segue para a sanção, manteve as estimativas do governo para a economia no ano que vem. A LDO prevê um déficit de mais de R$ 170 bilhões nas contas públicas do governo federal em 2022, o equivalente a 1,9% do PIB. Estima uma inflação de 3,5%, prevê um crescimento do PIB de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%. O salário mínimo, a partir de 1º de janeiro, será de R$ 1.147. Serão poupadas de contingenciamento em 2022 as seguintes despesas e programas. O censo demográfico, agropecuário e geográfico realizado pelo IBGE. As despesas com segurança pública. A implementação de escolas de ensino em tempo integral. Os programas de universalização do acesso à internet e de inclusão digital. E as pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O trabalho do relator foi elogiado, mas os discursos expuseram visões diferentes sobre o resultado final. Esse projeto vai sair daqui melhor do que entrou. Porém, esse projeto, essa LDO, ela não é suficiente para atender as necessidades do país nesse momento. Nós estamos vivendo uma grave crise, uma grave crise econômica. E essa crise, que tem levado milhões e milhões de pessoas ao desemprego, a uma situação de fome, a uma situação de miséria, ela precisa ter um plano de emergência. O orçamento vem consolidando a participação efetiva e igualitária sem distinção de partido, depois da sua impositividade, a todos os parlamentares. Aprovar a LDO, aprovar o orçamento, dar regramento e agenda ao orçamento nacional, é atender a 5.700 municípios, é atender aos estados, às instituições e dar a essas instâncias a capacidade de receber recursos públicos de todos os partidos. Aprovar a LDO, aprovar a LDO, aprovar a LDO. O que é isso?